A Piaça do Regino A Piaça do Regino Era essencialmente pequenos palmentos, que eram um pouco disseminados. Há uma quinzinha, uma vantinha, na vallée, e todos os gente faziam um pouco o seu vinho. Mais em tempos mudançados, a atividade viñadiola foi abandonada da maior parte dos proprietários da Renni, de que, assim, o piano-bianino, Bernardo Renucci, a desenvolvido e feito crescer o domínio, por que a dificuldade nós portada da Oglina. J'avais algumas terras familiares, e depois, eu achetava algumas terras para as pessoas da vallée, e eu passei, por uma vantinha de anos, de 2 hectares à 28 hectares. Você, como vinerão, aqui, na região, isso impacta o changecimento climático? Énormemente. Como você pode ver, nas vinhas que foram plantadas l'année passada, nós temos um sistema de irrigação, de goutte a goutte, porque, na época, nós podíamos fazer plantadas sem água. Hoje, as vinhas não chegam a passar no mês de julho, no mês de out, e sofreram muito. Depois do fim do estado, tem países infelizados que se façam a vinificação e se procuram sempre a Inua de propor uma grande variedade de vinhas. A gente tem uma vinha de pítráil, que é uma vinha de sélection parcellaire, com os cipados como o chacaré, o lalá, o minusté. Os cipados são vinificados para as vinhas de fúdres de 25 hectares, e para as vinhas de fúdres de 25 hectares, depois temos a cuvê de 100 rox, que é ainda uma seleção parcellaire. Os arroz são vinificados para as vinhas de fúdres de bêton, e os blancos são em goutte. As técnicas de vinificação são complexas, de provar com gosto e sabor inói. Cada ano, o domínio Renucci produz 140 milha botílias fraiguales, 80% são vindutas em Córtiga. A produção não é mais está tão rápida, por que, a princípio, Bernardo Renucci era vigente de se cambiar a vinha de fúdres. Quando eu me instalava em 1990, eu não pensava fazer de vinha. Eu tinha os dois hectares de meu pai, eu tinha os oliviers, eu fiz uma escola de agricultura, e quando eu me instalava em 1990, eu gostei um pouco da plantação de oliviers, da plantação de vinha, tudo isso. É a vinha que me foi lançada, mas eu não sabia que eu ia fazer isso. A Bacianni, de onde nós, a preso a Zuprana, força de nós, pastas e nos vilaus familiares a reigatou inui. Meu grande-oncle é um vignorão, meu grande-grand-pere também, a cultivado esses dois hectares. Meu grande-pere, meu pai, e eu hoje, e eu espero que meus filhos vão chegar na explicação não há muito tempo, porque eu tenho um filho que faz um bêtesse vitímono. De léua em por léua, a família Renucci continua de afacampar a traição de agricultura de Avali Regi.